O que é isso? Com parto até o 5º mês de vacinação, as vacas precisam de uma dieta intensa. ... ... ... O novo moço, ela pode comer à vontade. Quando a produção começar, azena espada por um milhão e a festa de abril. Aum, limite de junta, a queda de 4 minutos. ... ... Obrigado. 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 Obrigado.